Olá, bom dia, meu nome é Ana Carolina e você confere comigo agora os principais destaques do Folha Vitória desta segunda-feira, dia 18 de março. Pacientes que aguardavam por uma consulta na unidade de pronto-atendimento de Cariacica, em Alto Laje, foram surpreendidos pela exibição de um filme erótico nas televisões. Esse caso aconteceu na madrugada de domingo, dia 17. Segundo testemunhas, essas cenas foram exibidas em televisões da ala pediátrica, o que causou muita revolta e constrangimento entre os pais. Procurada pela reportagem, a prefeitura de Cariacica lamentou o fato, disse que a administração da unidade é terceirizada e que vai adotar as medidas cabíveis. E o nosso assunto agora é o calorão dos últimos dias. Pois é, essa onda de calor que passa pelo Espírito Santo, às vésperas do outono, tem deixado cidades com temperaturas recordes. Segundo o Climatempo, inclusive, o município de Alegre, no sul do estado, foi o mais quente neste domingo, dia 17, com 38 graus e meio registrado nos termômetros. E você deve aí estar se perguntando quando é que todo esse calor vai dar uma trégua. A notícia não é muito boa não, porque de acordo com o Climatempo, uma massa de ar quente continuará atuando aqui no estado, viu? E o calor deverá permanecer presente na quinta e na sexta-feira. Para essas e outras notícias, você já sabe, é só clicar no www.foliovitoria.com.br. Até a próxima!